Gente, olha que hino de salada de macarrão, também conhecido como macarronese. Cheio das técnicas chiques, menina. Olha a delícia disso aqui no verão, pelo amor de Deus. Incrível, incrível. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer uma salada de macarrão, menina. Aquele prato assim, ó, gostosinho pro verão, entendeu? Vou tentar trazer umas receitinhas mais veraniosas aqui pra gente. E aí eu vim trazer essa salada de macarrão gostosinha, simples, fácil e bem gostosa. Mas tem uns truquezinhos, umas técnicas diferenciadas pra sua salada de macarrão. Porque assim, é aquele capricho, entendeu? Então sem mais delongas, pessoal, vamos começar colocando aquela água pra ferver, né? Porque demora dar aquela fervida na água pra gente cozinhar o macarrão bem direitinho. Eu aprendi com vocês, com os comentários aqui do canal, que a melhor forma, a forma mais rápida de ferver água é tampando a panela. Eu não sabia disso, menina. Você acredita? Eu descobri que vocês me dão os pitacos aqui nos comentários. Então fica à vontade pra dar os pitacos aqui nos comentários. É sempre bom, a gente aprende. Inclusive, leiam os comentários aqui, porque o povo dá umas dicas boas, menina. E aí pra fazer a minha salada de macarrão, ou também ter uma prima minha que chama de macarronese, eu vou usar uma receita gringa de um canal aqui no YouTube que chama Food Wishes. É um canal que eu adoro, eu assisto ele há anos, assim, que é um chefe, que é professor, ele explica tudo muito didático. Mas eu vou fazer a receita dele, que ela é um pouquinho diferente da receita que a gente tá acostumado aqui no Brasil, porque a maionese, ela é mais temperadinha, vai vinagre, vai um pouquinho de açúcar também, é uma coisa diferenciada, assim. Mas fica uma delícia. E pra fazer essa maravilhosa salada de macarrão, eu vou usar pimentões de cores variadas. Isso aqui é investimento hoje em dia, hein, pessoal? Porque vermelho, amarelo é caro, menina. Vale a pena, porque a gente vai comer cru, então, assim, fica a dica. Cenoura. Cebolinha. Mas se não tiver cebolinha, dá pra fazer com cebola também, fica pequenininha, mas não é bom. Maionese e vinagre. Açúcar. Pimenta. E eu vou usar aquela latinha clássica de milho e ervilha, entendeu? Esse aqui não tem na receita do Chef John, mas eu vou colocar, porque nas brasileiras tem, e eu quero fazer uma mistura do Brasil com os Estados Unidos, e é nóis. Então eu vou começar picando os pimentões. Eu não vou usar tudo isso de pimentão, não. Vou usar um pouquinho só de cada. E eu vou começar pelo vermelho, que o que eu mais quero é o vermelho. Aí eu tiro essa partinha branca, porque dizem que essa parte aqui é a que dá aquele arroto de pimentão. É meio indigesto pra gente. Pica bem picadinho. Vou usar só metade do pimentão vermelho, metade do amarelo também. E vou usar um pedaço, assim, mais ou menos um terço do pimentão verde. É a beleza que já tá a cor disso aqui, gente? Ai, é caro o pimentão vermelho e amarelo, mas vale tanta pena, porque é coisa linda. Aí eu vou colocar tudo num recipiente. Verde, vermelho e amarelo, que combinação de cores, né, pessoal? Olha como a natureza foi legal com a gente, olha aí. Aí a cebolinha, eu vou tirar esse talhinho aqui. Isso daqui, se você coloca na água, ele começa a brotar, você enterra, você tem mais cebolinha. É um milagre da natureza, coisa mais linda da vida, então eu vou guardar isso aqui. E aí eu vou picar também picadinho. Lá na receita do Food Wishes, o Chef John usa basicamente só a parte branquinha. Ele não usa muito a parte verde, mas pra essa receita, né? Mas eu vou usar a cebolinha inteira, que eu acho que o verdinho também vai ficar bonito, sabe? E a cebolinha, ela tem gosto de cebola, mas ela é mais suave, né, do que a cebola mesmo. Então pra receita crua, assim, combina muito. Daí vem aqui. Dá um joinha nesse vídeo, menina, que me ajuda com os algoritmos, entendeu? Daí o vídeo é recomendado, é muito bom. Daí eu vou ralar a cenoura. Eu vou ralar uma cenoura só, que daí se eu achar que precisa de mais, eu ponho mais depois. E assim, quantidade, aquela coisa, né, pessoal? Que eu tô fazendo de hoje. Porque a receita do Chef John, ele faz uma quantidade muito grande. Então eu tô fazendo mais ou menos assim, quantidade assim, mais ou menos só pra mim, sabe? Ah, enquanto eu ralo essa cenoura, vou fazer meu merchanzinho, aproveitar, pra falar da minha camisetinha. Você tá vendo essa camisetinha? Deixa eu até mostrar de perto. Olha essa camisetinha, tudo bem se é do jeitinho que você é. E a comielinha de camisetas, junto com a Nerd Universe, você comprando essa camiseta, você está colaborando com o meu trabalho, tá? E adquirindo uma camiseta bem bonitinha. E tem também a minha revistinha, a revista Tá Querida, que eu tô fazendo com muito carinho, gente. Aquela leitura gostosa, sabe? Sair um pouco do feed também e ler um conteúdo gostoso, bem reflexivo, assim. Mas também tem receita, também tem favoritos, tem entrevista, tem um oráculo, uma brisa mais mística, assim, que eu gosto, né, gente? Essas coisas, eu sou uma mulher meio mística. E se você compra a revistinha, você tá colaborando com o meu trabalho, custa só 5 reais, menina. Conta pra me ajudar, conta. É isso, vou deixar os links aqui na descrição, tanto das camisetas, quanto da revista. Eu dou lá uma olhadinha e compro a revistinha, que você vai gostar, não vai se arrepender. Eu garanto, a qualidade. Vou ver se uma cenoura só tá bom ou se eu preciso de uma cenoura e meia. Ah, eu faço olhando a cara de como é que tá. Olha que lindo que já traz a salada, gente. Ah, uma cenoura só tá bom. Vou pôr uma cenoura só. Gente, eu tô aprendendo a tentar ir lavando a louça enquanto eu cozinho. Porque assim, vocês reparam? Sempre tem louça aqui nesse escorredor, entendeu? Eu não sou, assim, uma pessoa, assim, muito... É... como que é? Como é que diz a palavra? É... Organizada, eu diria. Principalmente com a questão da louça. Eu sou devagar com a louça, menina. Às vezes eu deixo aquela louça acumulada. No escorredor, assim, esse escorredor ficar sem louça, eu nunca vi. Eu sinceramente nunca vi. Comenta aí pra mim como é que você é com a sua louça. Você também guarda a louça no escorredor? Que faz aquele empilhamento de louça, que fica aquelas obras de arte. Até organizadinha. Enxuga a loucinha, guarda na gaveta. Ai, gente, um dia eu chego lá, tá? É processos, né? Tudo na vida é processo. Eu já tô cozinhando, já é um grande passo na minha vida. Aí aqui em outro recipiente, eu vou pegar outro recipiente só pra ficar mais fácil de mexer. Eu vou colocar maionese. Vou colocar maionese e aí, assim, vou colocar... Vou contando aqui as colheres de sopa, mas o ideal é eu colocar quase que uma xícara. Então, eu acho que uma seis colheres de sopa dessa, vai? Três, quatro, cinco, seis... E aí a quantidade que eu coloquei de maionese, eu vou colocar um terço de vinagre. Então eu coloquei seis colheres. Tudo bem que eu coloquei seis colheres cheiona, mas eu vou colocar duas colheres, por enquanto, de vinagre. Não tão cheiras. Será que eu ponho três? Vou pra três. Vou pra três. Três colheres de vinagre. Daí eu vou colocar meia, a princípio, meia colher de sopa de açúcar. Será que é muito? Ah, eu vou pôr, vou confiar. E é bem tradicional nas saladas de maionese americanas, eles colocam açúcar pra dar um agredoce. Aí eu vou colocar mostarda, já vou aproveitar e usar aquele sachezinho que tava na porta da geladeira. E vou também dar um golinho aqui de pimenta. Mas eu tô usando essa aqui, mas dá pra usar pimenta do reino, pimenta caiena, pimenta que você tiver aí. Aquela pitada de sal, né? Pra depois equilibrar os legumes e o açúcar também, um pouquinho. E vou mexer com o whey bem mexidinho. E aí, gente? Eu tô usando maionese industrializada. Essa aqui não é vegana. Mas dá pra você fazer também uma maionese caseira aí na sua casa. Se você for vegano, tem muita receita na internet de maionese vegana. Dá pra fazer maionese com abacate. Eu tenho uma receita no GTV que eu fiz uma maionese com abacate. Inclusive, menina, meu pai tá fazendo um canal do YouTube. Meu papeles, fofinho, que você já tem vídeo aqui no canal, que vocês adoraram. Ele começou a fazer um canal de receita também no YouTube, chama Prato Feito. E aí ele tem uma receita da maionese dele, gente. Que é uma maionese, assim, ó. Nossa, o puro creme da maionese deliciosa, entendeu? Como aquela minha maionese desde a infância, eu chamo carinhosamente de manoese. Então, assim, se você quiser aprender a fazer uma maionese caseira, eu vou deixar aqui nos cards pra você lá dar uma olhadinha, tá bom? Ele ficou assim. Vou provar pra ver se precisa de mais alguma coisa. Gente, fica muito... Nossa. O açorquinha faz uma diferença aqui. Fica muito gostosinho. Eu acho que por enquanto eu não vou pôr nada. Eu achei só que ele ficou muito... muito grosso. Acho que eu vou pôr um golinho de água só pra ele ficar um pouquinho merrado. Vou pôr um pouquinho de água. Só pra ficar um pouquinho mais ralo e incorporar melhor depois do macarrão. E aí eu já vou jogar os legumes aqui. Pra tudo, né? Que coisa aí, assim. Talvez eu devesse ter picado mais picadinho esses legumes aqui. E aí eu vou deixar isso aqui reservadinho pra usar os temperos que tem no molho e dando uma soltada no líquido dos legumes e agregando no molho também, entendeu? Vou jogar um pouquinho mais de sal pra ajudar a tirar o líquido dos legumes. Aquela ervilha, aquele milho bem brasileiro, da macarronese brasileira. E assim, a salada gringa do Foodwishes, ele também coloca salsão. Mas eu não tinha salsão aqui. Então se você tiver e quiser colocar, eu acho que combina bastante também. E aí é isso. A base do molho tá pronta. Eu vou deixar ele descansando na geladeira enquanto eu preparo o macarrão. Menino, você já tá inscrita nesse canal? Porque se você não tiver, assim, eu acho que já passou da hora de você se inscrever, entendeu? Um monte de receitinha gostosa, comidinha de liça aí, honestona, suavona. Pô, só coisa boa. A minha água já está fervendo vigorosamente. Eu tinha que ter colocado sal antes, esqueci. Vou colocar agora, dar aquela pitada, caprichada de sal. E eu vou colocar meu macarrão. Eu tô usando... Meio pacote de meio quilo, então 250 gramas de macarrão. Penny? Penny é o nome? É aquele que era... Ah, eu devia ter mostrado antes dela. É aquele assim, ó. Tão conseguindo visualizar? Mas se a salada de macarrão clássica é melhor com o parafusinho ou até o gravatinha. Eu gosto, confesso que eu gosto mais. Só que eu só tinha Penny aqui em casa, então vai Penny mesmo. E aí eu vou cozinhar ele até ele ficar al dente. Aí você olha aí na embalagem do seu macarrão. Em geral é oito minutos. Oito minutos. E aí tem um trucão com o macarrão. Então assim, cozinha al dente mesmo. Não deixa ele passar do ponto, pelo amor de Deus. Porque a gente não vai poder parar o cozimento desse macarrão na água gelada. Em geral, muita gente faz o quê? Escorre a água do macarrão e para o cozimento do macarrão com água gelada. Dá uma lavada no macarrão. Só que se você faz isso, você tira a camadinha de amido que ficou em volta dele. Que era aquela camadinha grudenta. E essa camadinha grudenta, ela é fundamental pra grudar o molhinho no seu macarrão. Então assim, a gente vai deixar ele esfriar naturalmente. Cozinha ele al dente. Não deixa passar do ponto, porque ele continua quente. Então ele meio que continua cozinhando até esfriar. Vocês conseguiram entender mais ou menos o processo? Deu o tempo da embalagem? Prova. Se tiver al dente, desliga e escorre. Já passaram 9 minutos. Vou dar aquela provadinha. Vou provar a ver se tá al dente. Pra mim já tá bom. Vou desligar. Vou escorrer. Eu vou deixar isso aqui esfriar. E aí eu vou pôr em outro recipiente aqui, um recipiente maior. Pegar uma colher e ficar mexendo nisso aqui. Até isso aqui esfriar. A gente só vai colocar o molho que a gente preparou quando esse macarrão estiver totalmente frio. Foi o que eu aprendi com o Chef John lá no Food Wishes. Por quê? Porque ele explica que se você coloca aquele molho, a base de maionese, no macarrão quente, o calor vai meio que separar a gordura. Porque a maionese, ela é uma base de basicamente algum óleo emulsificado. Então se você coloca calor na maionese, ela meio que volta a ser óleo, entendeu? Ela deixa de ser aquele creme cremoso que é maionese, ela volta a ser óleo. E aí a salada de maionese fica com uma textura não muito boa. Ela fica meio oleosa. Isso aí pra qualquer receita de salada de maionese que você for fazer, entendeu? Se você não quiser seguir essa base do molho que eu fiz, mesmo que você for fazer aquela receita de maionese classicona, deixa o seu macarrão esfriar completamente pra não correr o risco de ficar um molho todo gordurosão, meio nojento. E menina, olha, eu tô usando um macarrão coloridinho. Ai, vai ficar tão bonita do seu lado. Ai, eu vou ficar aqui mexendo pra esse aqui esfriar. Aí você pode ver que depois que ele esfriou, ele fica bem colentinho, ó. Ele cola na mão mesmo. E aí eu vou colocar o molho. E aí, olha que maravilha. Gente, assim, talvez eu tenha feito muito molho pro tanto de macarrão que eu tinha aqui em casa. Eu achei que eu tinha o pacote inteiro. Quando eu fui ver, era só metade do pacote que eu tinha. Quando você for fazer aí na sua casa, você faz, cozinha mais macarrão. Eu tinha muito pouquinho macarrão. Ai, que lindo que tá isso aqui, ó. Ai, que lindo. Ah, vou pra tudo logo. Azar. Assim, o meu aqui vai ficar muito molhudão, entendeu? Ai, mas vai ficar uma delícia isso aqui, pelo amor de Deus. Ah, não. Ai, menina, eu lembrei de uma parte importantíssima que eu tava esquecendo, que é colocar salsinha. Eu vou colocar salsinha e coentro aqui também. Assim, se você não gostar de coentro, coloca só salsinha. Se você gostar de hortelã, pra dar uma diferenciada, põe hortelã. Ai, como eu gosto de coentro. E a minha salsinha eu deixo congeladinha. Olha. Agora sim, isso aqui é uma salada de macarrão. Agora sim, eu vou colocar isso aqui na geladeira de 20 a 30 minutinhos, a uma hora. Dá pra deixar da noite pro dia também. Isso aqui, assim... Agora, quanto mais tempo na geladeira isso aqui ficar, mais maravilhoso isso aqui vai ficar. Gente, olha que hino de salada de macarrão, também conhecido como macarronese. Cheio das técnicas chiques, menina. Olha a delícia disso aqui no verão, pelo amor de Deus. Olha, gente, essa salada de macarrão, macarronese maravilhosa. Ai, gente, eu tava com tanta vontade de comer isso. Eu fazia muito na minha época de faculdade essa receita do Chef John. Ela é antigona no YouTube já. E agora eu vou provar pra falar que tá bom, não é mesmo? Incrível. Incrível. Nossa, muito bom. Impecável. Hum. Nossa. Nossa. Meu Deus. Mano. O macarrão tá perfeitamente cozido, ele tá assim, al dente. Um molhinho com esses temperinhos que eu coloquei, ele fica meio agridoso, assim, fica muito gostoso. Toda essa mistura de legumes, de pimentão, de cenoura, de ervilha, de milho, de salsinha, cebolinha, coentro. Nossa, um sabor, entendeu? Um frescor, uma refrescância. E assim, é aquela comidinha bem coringa pra ter na geladeira no verão. Deve durar pelo menos 3 a 4 dias na geladeira. Tampadinha, bonitinha. Você não precisa esquentar pra comer, é pra comer gelada mesmo. Então assim, mano, hum, faz aí na sua casa, você não vai se arrepender, porque essa receita é doodle. Nossa, tá muito gostoso, não é muito? Um mix de sabores refrescantes, sabe? Então é isso, queridas, essa foi a receita de hoje. Espero que você faça aí na sua casa, se você fizer, me conta, tá? E se você tiver a sua receita de macarronese, também coloca aqui nos comentários, porque assim, cada um tem a sua também, né? Salar de macarrão é aquela coisa que cada um tá de um jeito. E assim, que é bom também, né? Porque daí você come a da sua tia diferente da sua, você come a da sogra outra também, então isso é legal. Depois não deixa de dar uma olhadinha na minha revistinha, nas camisetinhas, que o link tá aqui na descrição, tá bom, querida? E um beijo, querida!